Igreja cheia e muita emoção na paróquia São João Batista, em Curitiba. Foi diante da família e de muitos amigos que o Frei Arnaldo César Rocha foi ordenado diácono, na celebração presidida por Dom Frei Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura sempre realizar o que ensinares. Frei Arnaldo é de Bariri, no interior de São Paulo, e desde 2010 faz parte da Ordem dos Frades Menores Conventuais, assim como arcebispo da capital gaúcha, de quem ele foi aluno. São duas comunidades que fazem festa hoje, a comunidade religiosa dos frades conventuais, mas também a comunidade aqui da paróquia, onde ele é conhecido e participa desse momento muito bonito. A ordenação talvez seja uma das celebrações mais belas da Igreja. Eu gosto sempre de fazer o paralelo entre a ordenação diaconal, presbiteral e episcopal e a celebração da Semana Santa, ou as celebrações da Semana Santa, como celebrações especiais da comunidade de fé. Agora a diácono Frei Arnaldo deve ficar em Curitiba para continuar os trabalhos na paróquia em que ele iniciou o processo vocacional. Eu espero servir ao povo de Deus, humildemente, com alegria, com muita paz no coração e vivendo esse momento de alegria e muito amor à comunidade. Tu possas, nesse tempo de serviço, comuniato, viver esse tempo e testemunhar o que significa servir ao Senhor na palavra, no altar e no pobre.